É isso mesmo, gente? Deixa eu ver aqui de novo. O que? 8M sem T2. É, produção de ouro. Ele não tem T2? Não tem, o Líria tá no abrigo. Ah, eu mandava direto. Meu filho. Não vou conseguir entrar no rádio. É o que que é? É, arco. Mas você não tá entendendo. Já encheu. O 80 já encheu. É, fi. Cláudio mandou errado. Vou lá que eu vou pegar a vaga dele. Galera, visto rápido aqui, antes de começar o vídeo, é que muita gente pergunta aonde eu faço as lives. É aqui, ó. Só clicar no primeiro link da descrição, certo? Você vai ser redirecionado para um outro site que tem a clique lá da live, que é a Twitch. Tem também o canal do YouTube. Tem o Instagram, que a gente faz também ali algumas publicações. E tem o nosso Discord. Só clicar no link e você vai ser direcionado para cada uma das plataformas. Outra novidade é que o botão de Seja Membro está ativado ali com uns distintivos novos e também com valores novos, né? Só tinha um pacote ali de R$7,90, mas quem quiser tem ali o pacote de R$2,99, tem o pacote de R$24,90, tem o pacote de R$99,00 e tem o de R$199,00, né? Aqui é caro pra caralho. Mas assim, não ganha benefício nenhum, galera. É só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter. Não tem benefício nenhum, tem conteúdo exclusivo, não tem nada. Apenas mesmo pra poder ajudar o canal a se manter ativo. Quem tá usando o iOS, é só clicar também no link da descrição. Não precisa clicar no botão de Seja Membro, porque eu acho que não tem, né? Então é só clicar ali no link da descrição. Galera, agora a gente tem parceria com a Coda Shopping. Então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. O Claudio mandou errado? Pô, me arrependi de ter vindo, hein? Ele mandou 100 cardídeos, 10 cardídeos. A gente mudou, pô. Ah, mentira, véi! Mudou. A porção não dá esse aqui, hein? Eu vou ter que mandar de longe que eu tava farmando aqui, vai demorar pra voltar de pra fazer isso. Eu não vou agora não, que eu acabei de voltar pra minha coleta. Tá até no meio do caminho, 4 minutos ainda pra chegar lá. Porra! Ele deve ter ativado o coelho. Legal. 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 Porra, retorna, misericórdia. Não clica esse jogo, vai. Igual o Nektar que foi ativar o Asa Negra. Essa coleta, isso aqui não existe, essa tropa, essa tropa não existe. Imagina só, tá vendo? Ah, véi! Jogo maravilhoso! Fica f***, é pior! Mano, Ju, você tem noção que uma tropa, ela tá no mapa, desenhada, ela não existe. Eu tento retornar ela, ela não existe. É vulto, né? Pois é. Eu tenho que imaginar que a tropa ali é, véi. Imaginar, eu não imaginava. E esse cara vai abrir fúria mesmo, é? De 600 e poucos, é, meu? Abriu, Ju, não sei do aí. Hã? Já abriu, Ju, não sei do aí, aí ele fala. Abre fúria. Abre fúria. Não, o Jun tá só esperando, abre fúria pra você ver. E o Nemitropa mandou no Rally, pra você ter ideia. Ele tá só olhando aqui, ó. Abre fúria, abre. Aí é pra tu ver. E ele só usa essa skin aí, ó. É muito difícil de trocar. Ah, eu gosto dessa skin, véi. Eu acho ela mais bonita do que a... Não, essa aqui de cacto? É. Eu acho bonita, véi. Tô acostumado a ver aqui na Bahia. Ó, chegou uma galera pra reforçar. Mas ninguém reforçou até agora. Peraí, a galera não reforçou, não. Ah, ele vai escudar, quer ver? Não é possível, não, véi. Tá muito tentado. Ah, isso aí é trap. Isso aí é trap. É, vai segurar aí. Isso aí eu já sei, né? Não, isso aí vai segurar porque o pessoal até... O cara tá adiante e tá pedindo troca no finalzinho. Ou sem ant. Certeza. Já ativo o asa. Ele vai querer que faz spam. E a mensagem que ele mandou ontem... É, comigo. Foi sobre o spam. Sim, tu viu, né? Pra fazer o máximo possível. É, ele só pediu pra fazer o máximo de spam possível pro inimigo não ter chance nenhuma de ver o que que tá indo. É. Até eu entendi, pô. O maluco pediu o spam com 20 segundos. Vai dizer que tu não sabe o que é Paris. Paris é spam, pô. Não, não sabia. Não sabia? Ele vai trocar os sete e tudo mais. Ô, caralho. Não consigo clicar. Trocou, mas... Não é aquela coisa, não. É, mas segurou. Nossa! Esse aí eu não queria segurar, não, vô. É O QUÊ? Esse eu não queria segurar, não. Foi igual eu falei. Aquele cara que trocou o sete e tomou uma porrada dessa dele mesmo, no... Nossa, então foi todo para eliminar. Caralho, véi. Não. Não. É outro. É que o Alex fez o spam com o líder, né? Peraí, como assim? Diferenciado. Meu Deus, véi. Não, eu gostei mais que foi do Rally com o líder, pô. Última com o líder ali. Foi bom demais. Aí o Juno agora vai bater. Eu vou curar minhas T5 aqui na parte de A. Agora eu vou... Mandei. Caralho vai ter a opção. Ou ele escuda ou ele vai por torrendo. É. Porque se o líder foi aí por acidente, ninguém vai deixar o líder aí. Só de tropa dele mesmo, pegou 5M, véi. É uma falange dele. É uma falange, exatamente. O cara curou, Matheus. 2M de poder. Ai, meu cara. Então, eu só tenho uma coisa a dizer. Se... Se não teve a arena dele, pra ele não vai ter, não. Não vai ter, não. Ou ele deleta lá a parada, ou... O Rally já tá cheio, né? Não sei. Vamos ver agora. 30 segundos que abre o raio. Tá cheio. Agora todo mundo do lado já, só vem, né? Rapaz. Vocês tão como? Tipo, até de familiar. É, escudou. Escudou. O que é que o Juno deve ter usado o coelhão? Agora ele vai usar em qualquer um que tiver aí perto. Agora vai ser no mod, ele vai ficar só olhando. É, no red mod. Agora ele vai falar já que agradece seu amigo. Né? Não é amor, é humor. Qual é o é? Mesmo que esteja com pressa. Pão de sangue. Gente, essa tradução dos coreanos é muito ruim. Cara, eu vou mandar... Eu não sei o que é pior. Se é o chinês, se é o coreano. Ah, o coreano é pior. É pior, pode fazer. Ah, não. O coreano é pior, né? É pior. Eu acho que o chinês é pior, velho. Não é não. Eu joguei em uma guia de chinês uma vez. Não entendi nada. Aqui eu consegui entender um pouquinho. Aqui você adivinha. Você não entende, você adivinha. Você já tá habituando, porque você já tá imaginando. Igual é... Paris. Como é que eu vou saber que Paris é spam? Ah, mano. Eu soube porque é só você prestar atenção também, né? É isso. Você tá assimilando. Você não tá entendendo. Você não tá traduzindo. Você tá assimilando. Porque você tá vendo ali. Ah, o cara fala Paris. Todo mundo começa a falar bateria. Entender, entender. Ninguém entende. Exatamente. Big, olha essa localização aqui. Rapidão. Fala. 4, 9, 5, 23. Tchã. Meu Deus. Não, você viu vindo... Vindo... Entendi. Entendi. Entendi, pô. É que... Você não tá entendendo, Matheus. O pessoal aqui marca o horário pra poder mandar todo mundo recurso na mesma hora. Que que é isso, meu Deus? É um jogador ciclonizado, pô. É aquele jogador assim que... Sabe os 300 milhões de downloads? Na Google Play? Não. Aí. Ai, caralho. Não, o número lá é real. Só os jogadores que não. É sim, pô. Isso aí é jogador, pô. Você perdeu um só no caso. Ele vai pedir pra fazer spam aí quando eu tiver saindo, viu? Não, spam de longe é foda, hein? É, aí é meio osso. É. Quem não foi... Ó, quem não foi no Rally vai spam agora. Quem foi, vai... Pô, então eu vou fazer spam daqui. Só mandar a tropa, pô. Eu sei, mas... Eu não tenho macho. Eu tô com oito coletas. Matheus, você já tem oito exércitos? Sete. Meu Deus. Você tem oitavo? Tenho. É, tem que ter, né? Senão, senão não coleta. Não coleta, né? Ah, eu olho aí o fazendeiro também. Meu Deus do céu. Dois fazendeiros coletando que nem horrores. Opa, mas eu tenho sete machos. Eu não tô nem aí pra coleta. Tem oito, não. Você e o Claudio aí. O Claudio foi o primeiro a liberar. O Claudio liberou. O oitavo exército, primeiro de liberar a gente tem quatro. Mentira! Fulo. Bicho, mentiroso. O Claudio falou, eu vou ter oito exércitos, depois eu faço ter quatro. Depois eu faço ter quatro. Cinco segundos. Olha a boca, vocês parecem falar pra Matheus. Fazendeiro. Ó. Não dá pra tacar tão longe, não, Matheus. Só sondar. Três, dois, um. Vamos ver quanto tempo. Uma hora e doze. Ixi, cinquenta e seis. Ixi, quarenta. Ixi, que tapetada. Ih, tá lento. Tá lento. Vai lá. Vai. Vai, vai mais. Vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pega o vá. Vai. Cadê que não bateu? Bateu agora. Bateu. Ixi, voltou o líder. É. Essa é a esperança mesmo. O cara já foi embora. Ele tem 17. Ele tem 17 de tropa. No total. Ele pegou reforço de atirador. Deixa eu ver no global. No global pegou 5M de tropa. O Juro bateu de full arco. Não, você não tá entendendo, Fih. Ele tem... O cara perdeu 3M de tropa, ele tem 17, porra. E o 7 é assim, normal, né? 7 não ruim, mas também não muito bom. Foi com asa. Foi, né? É, realmente o Juno falou assim, agradece teu amigo, né? É, me fez usar o coelhão agora. Agora você vai me fazer usar o asa. Então tá entendendo? Feridos, 0. Ele botou arco de frente, pegou arco e cabe. É. Pegou arco e cabe. Limpou, Matheus, a T2 do cara. Acho que até, não sei se pegou o T4 não, aliado que não foi reforçado a tal. Ah, o aliado reforçou com T2, é isso mesmo. O aliado reforçou com um atirador T2, ele tenta colocar atirador de frente. E limpou. T2. T2. Tchau.